Oi, tá bom? Agora eu tô com isso, porque quando eu falo com as mãos, com a mão, tudo é atrapalhado? Alô? Aí? Som, som. Tá baixo, alô? Ok. 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 Boa tarde. O pessoal tá desanimado. Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora melhorou, né? Melhorou. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui encerrando a Campus Party. Queria agradecer aí a todos pela presença, pela presença que acompanhou durante a semana. Essa atividade pertence à área de Astrologia, que eu fui o curador esse ano novamente. Queria agradecer já de antemão a toda a organização da Campus Party, ao Léo ali pela força que ele deu, toda a organização. E como no ano passado a gente trouxe a Ufologia pro palco de Astronomia, esse ano a gente trouxe de novo a Ufologia. O ano passado o Gevaerd teve aqui, falou sobre a liberação dos documentos pela Força Aérea Brasileira, dos principais casos ufológicos estudados pelo Brasil. E esse ano ele veio falar uma palestra diferente da que ele deu o ano passado. Esse ano ele vai falar sobre os agroglifos. Todo mundo já deve ter ouvido falar nos círculos ingleses, que aparecem nas plantações, os crop circles. Ele vai dar uma introdução sobre o assunto, falar. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Gevaerd por ter aceito. O Gevaerd, pra quem não conhece, ele é editor da revista Ufo. Uma das mais importantes aí. Organiza eventos no mundo inteiro. É palestrante no mundo inteiro. Espero que vocês aproveitem. Obrigado a todos de novo pela presença aí durante a semana. E obrigado, Gevaerd. Obrigado, Sérgio. Valeu. Boa tarde a todos. Bom, eu quero agradecer ao Sérgio pela indicação, ao Leonardo, por me convidar, a toda a diretoria do Campus Party, por mais uma vez, tomar essa atitude forte, resoluta, de introduzir esse tema neste fórum. É muito importante que a ufologia seja hoje vista principalmente por esse meio, pelo meio acadêmico, por pessoas da área de ciência, por pessoas da área de tecnologia. Porque nós estamos diante de um fenômeno que hoje já não tem mais como ser questionado. Que é o fenômeno da presença na Terra de outras espécies, de outras formas de vida, que de lá dos seus planetas, onde desenvolveram os seus meios, vem até aqui e nos visitam naquilo que nós chamamos de ufos, discos voadores. Nós poderíamos falar horas sobre esse assunto, para que vocês vissem o que há de evidências e quão concretas são essas evidências de que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. A ufologia é muito vasta, a ufologia tem muita documentação. E se até um tempo atrás eram os ufólogos, os únicos a dizer, discos voadores existem, estamos sendo visitados por outras formas de vida, hoje até mesmo governos, até mesmo militares de forças armadas de vários países, e até mesmo religiosos, autoridades do Vaticano e de outros líderes espirituais, outras líderes espirituais, têm falado isso abertamente. Já não há mais o que questionar. Feito esse preâmbulo, eu gostaria de apresentar a vocês, ou àqueles que ainda não conhecem, um fenômeno dentro da ufologia. Um fenômeno que é visto hoje, pelos estudiosos desse tema, como um dos mais contundentes que há sobre a presença de outras inteligências em nosso meio. Que é o fenômeno dos agroglipos, também conhecidos como círculos ingleses. Por que isso é importante? Por que falar, por exemplo, de sinais e implantações num evento como o Campus Party? Por que? Amigos, essas figuras, esses sinais, escandalosamente provocativos à nossa inteligência, estão acontecendo em trigais do oeste de Santa Catarina. Isso desde 2008. Não existe explicação para eles. Não adianta tentar. Fora da hipótese de que eles tenham sido produzidos com alguma intenção por outras inteligências, não há explicação. Não há fraude, não há meios, não há métodos, não há forma de fazê-los. E se isso está acontecendo lá, seja qual for a explicação que a gente vai alcançar, nós temos que pesquisar, nós temos que tentar entender, buscar pelo menos. Por isso que quando eu fui convidado, desta vez, pela segunda vez, para falar aqui no Campus Party, me pediram o tema, como fazer ufologia, como pesquisar, como ser um ufólogo. E eu comecei a desenvolver esse tema. Porém, no meio do caminho eu pensei, bom, é muito legal falar sobre isso, como fazer ufologia. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa dar um choque no pessoal que vai assistir a essa palestra, falando de um tema provocativo, que é, evidentemente, os agroglipos. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como esse fenômeno se desenvolveu no mundo e como ele finalmente chegou no Brasil. E qual é e como nós entendemos a sua relação com os discos voadores. E vou dar algumas referências para que vocês façam por conta própria uma pesquisa. Buscando em Google, por exemplo, em alguns sites, imagens absolutamente surpreendentes que desafiam qualquer forma de compreensão. E é importante que se diga também que não são apenas os ufólogos os estudiosos desse tema. Há hoje um universo de pesquisadores, de pensadores, de intelectuais, de cientistas de várias áreas, buscando compreender esse fenômeno e, mais do que isso, buscando explicar esse fenômeno para as pessoas. Nem mesmo o governo britânico, país em que esse fenômeno surgiu originalmente e por isso foi chamado de círculos ingleses, conseguiu até hoje uma explicação plausível para dar à sua sociedade, que é exigente, que quer uma resposta. Não há ainda uma forma de nós assegurarmos o que seja, exceto uma hipótese avançada, que ainda temos que concordar, carece de comprovação, mas que no momento é a única que nós temos. A de que esses sinais sejam alguma forma de mensagem de outras formas, de outros tipos de inteligência que frequentam o nosso planeta. Vamos ver algumas evidências. Primeiro, esse fenômeno surgiu no final dos anos 70, começo dos anos 80, na Inglaterra, num lugar próximo a Londres, chamado Stonehenge, que é aquele grande range, aquele monumento de pedras, aquele monumento megalítico. Sempre ao redor daquele monumento é que surgiam as figuras, que foram ficando cada vez mais complexas com o passar do tempo. Começaram como círculos simples, círculos dentro de círculos, círculos com anéis ao redor, com figuras interrompidas, com espirais, até chegar informações que lembram demais até sistemas estrelares. Agora, mais do que isso, logo depois, o fenômeno transcendeu em muito. O fenômeno assumiu proporções que hoje já não são mais capazes de ser contidas em limites antes pré-estabelecidos. Hoje nós temos fenômenos de 800 metros de comprimento, ocupando vários campos de futebol, com características absolutamente inexplicáveis. algumas das quais nós podemos ver aqui. Centros espiralados, perfeitos. O ângulo de dobra das plantas, que é o meio como esse desenho é feito nas plantações, sempre pontualmente geométricos. São características de mutação interna nos caules das plantas, como se a sua dobra fosse produzida de dentro para fora, por algum tipo de energia, de calor que é emanado. Perdão, de fora para dentro, para que de dentro para fora, a planta, se explodindo, produza a dobra. E há uma curiosidade, logo no início do fenômeno se percebeu, que a planta mesmo dobrada, onde forma esse nódulo, ela continua crescendo. Porém, se você tentar desdobrar, ela quebra e morre. É algo realmente surpreendente. E essas características estão presentes em todo o mundo. Algumas delas vocês já leram ali. Elas interferem em motor de carros, elas interferem em telecomunicações, dentro do lugar onde os ciclos aparecem, há manifestações luminosas, há odores, há vários efeitos inexplicáveis. E, invariavelmente, há a observação de objetos voadores não identificados. Discos voadores sobre as áreas atingidas, às vezes durante o processo de produção, às vezes nas noites anteriores. Então, é algo que realmente está conectado a esse fenômeno. Vamos ver alguns casos. Aqui nós temos alguns casos básicos. Do círculo com anel. Às vezes, a planta dentro do círculo é dobrada no sentido horário. E fora do círculo, no sentido anti-horário. Às vezes, dentro do mesmo círculo, nós temos plantas dobradas. Em parte no sentido horário, em parte no sentido anti-horário. E uma das mais espantosas características desse fenômeno, é de que há uma perfeição no processo de dobra. Nós estamos aqui diante de uma plantação de trigo. Todos vocês já devem ter visto uma. Se você entra com um carro, se você entra a pé, se você entra com alguma máquina, você vai produzir um dano na planta. Você vai ter as suas plantas intactas, as que não foram tocadas, e aquelas em que você tocou, ou você vai amassar completamente e danificá-las, ou elas vão estar ligeiramente perturbadas ali, alguma coisa danificada. Entre um estado e outro. Nos círculos, não. Nos círculos, o ponto que divide aqui dobrado e aqui intacto, é preciso. Não existe planta meio dobrada ou amassada. Ou a planta está intacta ou a planta está dobrada. E ela não morre. E ela não está amassada de uma maneira em que ela não possa ser colhida futuramente. Então, começa por aí o primeiro fato espantoso. E todos aqueles a que eu vou me referir ao longo dessa palestra. Vocês vão observar que a maioria das fotos, e se vocês hoje baterem na internet, no Google, crop circles, agroglifos ou agrogramas, como se fala nos países hispânicos, vocês vão encontrar milhares de fotografias. Há quem fale, há autores que tratam de 12 mil casos confirmados. Há outros que falam em 14 mil e há alguns que falam até em 30 mil. Nós ficamos com um número mais moderado. Por volta de 10 mil, o que já está mais do que suficiente. Se fosse um único caso absolutamente legítimo, sem contestação de que seja uma mensagem de outras inteligências, nós já estaríamos num fenômeno que merece toda a atenção científica. E, no entanto, não recebe nem sequer a mais mínima da atenção que a comunidade científica poderia dar a esse caso. A maioria das fotografias se deu na Inglaterra. Para que vocês vejam a evolução do fenômeno, ao longo dos anos 80 e 90. E depois, a partir do final dos anos 80, da Inglaterra, onde já havia milhares de casos, esse fenômeno foi para a Escócia, esse fenômeno foi para a Irlanda, esse fenômeno atravessou o Canal da Mancha e veio para o resto da Europa continental. Holanda, Portugal, Espanha, França, e por aí vai, isso alastrou. Quase sempre esse fenômeno se manifestou, ao longo desses 30 e tantos anos, no Hemisfério Norte. Raramente no Hemisfério Sul. E, de um tempo para cá, está mais maciçamente no Hemisfério Sul. Vejam as características de alguns deles. Juntando figuras geométricas, às vezes simples com complexas, e às vezes todas elas complexas. Sempre numa certa disposição que instiga ao seu exame, ao seu escrutínio de uma maneira metodológica, à sua pesquisa. Porém, lamentavelmente, até alguns anos depois desse fenômeno surgir na Inglaterra, ele era somente um objeto de curiosidade. Foi depois de muito tempo passado é que se começou a investigar o fenômeno com uma metodologia aproximadamente científica. E hoje há grandes comunidades, grandes quantidades de pessoas investigando isso. Lá, e em todos os demais países do Hemisfério Norte onde esse fenômeno acontece, ele se dá no período, evidentemente, do verão, que é quando se planta. Porque esse é um fenômeno que acontece em cima de grãos. Em alguns países acontece em cima de milho, de cana de açúcar, de feijão, de soja, mas de uma certa maneira sempre de alimentos. Raros são os casos sobre pastagens, sobre campos, sobre mata de alguma espécie. Quase sempre alimento e em 90% dos casos esse fenômeno se dá em cima de plantação de grãos. E na Inglaterra, e como nos demais países da Europa, quando o inverno é ao contrário daqui, quando aqui é inverno, lá é verão, esse fenômeno se manifesta. Do final de maio até aproximadamente o começo de setembro, final de agosto. Indo a certas localidades da Inglaterra nesse período, é absolutamente certo que vocês verão esse fenômeno se manifestar. Vejo algumas figuras bem interessantes. Surgidas ao longo do tempo. Essa daqui é de 1989. Enquanto o fenômeno ainda estava embrionário. Todas elas figuras instigando a nossa criatividade, a nossa imaginação. O que podem significar? Quem as fez? Com que objetivo? São mensagens para nós? Mas o que elas significam? E quem está passando essas mensagens? Por que essa preocupação, se é que são mensagens, de mandá-las para nós? O que querem essas inteligências atingir, alcançar? Vejam, vocês vão ver essa palavra Wilshire, muitas vezes nas fotos, porque é um dos epicentros do fenômeno na Inglaterra. E hoje se sabe que quando surgem agroglifos em certos pontos, dentro da Europa ou fora da Europa, dentro da Inglaterra ou em qualquer outro país, há naquela região algum sítio arqueológico que tenha sido descoberto ou não. Então, em muitas ocasiões, os círculos surgiram sobre áreas que depois, por suspensão de que se mantinha a regra da existência dos círculos arqueológicos, foi-se ali e se investigou e se descobriu uma figura, um enterro arqueológico, alguma coisa assim, algum vestígio de civilizações passadas. Isso é quase sempre uma constante. Há alguns casos verdadeiramente espantosos. Esse é um dos primeiros dele, de Barbary Castle, também em Wilshire. Aqui vocês vão ver uma figura composta por uma grande quantidade de elementos. Nós temos círculos, nós temos raios, nós temos círculos dentro de círculos, nós temos triângulos, nós temos espirais, nós temos tudo. Isso foi feito numa plantação de trigo de Barbary Castle e não havia, como não há em nenhum dos casos legítimos, marcas de pegada, marcas de pneus de automóveis, nada que possa justificar de onde isso tenha saído, quem tenha feito. Por mais que alguém pudesse fazer isso fraudulentamente, e hoje há muitas fraudes, as diferenças entre os legítimos com as fraudes são gritantes. Qualquer pesquisador, um novato nessa área, analisando um fenômeno feito fraudulentamente pelos crop circle makers ou circle makers, e um legítimo encontra no ato as diferenças entre eles. Não tem como se enganar com isso. Algumas figuras lembram coisas zodiacais, astronômicas. Há também a inspiração religiosa em alguma dessas mensagens com cruzes, com cruzes atuais, com cruzes mais antigas, que eram utilizadas por civilizações que hoje já não estão aí. Até que, quando isso estava no verdadeiro auge, nos primeiros dez anos do fenômeno, milhares de figuras já tinham sido encontradas em várias partes do mundo, surgiu uma explicação, entre aspas, para abafar, para acabar com o fenômeno. Essa explicação foi publicada no jornal Daily Mirror. E ela conta que uma dupla de velhinhos, sexagenários, depois septagenários, o Dave e o Doug, apareceram na mídia inglesa falando, Êêêê, isso aí somos nós que fazemos, nós é que produzimos isso, não tem mistério nenhum. Até hoje, décadas depois, nós ainda temos pessoas acreditando nessa história, de que dois velhinhos, sexagenários e depois septagenários, tivessem condição de produzir esses fenômenos. Recentemente, a revista Veja, Veja, fonte de referência no Brasil, tratou dos agroglifos e falou que a explicação era qual? Dave e Doug. É simplesmente inacreditável. Eles disseram que teriam feitas aí, coisa de 200 figuras, entre 1988 e 1991. Mas nessa mesma época, eram centenas as figuras feitas nos lugares mais remotos da Inglaterra, algumas delas feitas inclusive na mesma noite. Eles não tinham nem carro para poder se locomover. tudo foi um plano arquitetado pelo Ministério da Defesa Britânico, o MOD, que está por trás do acobertamento ufológico em várias partes do mundo, em conexão com a CIA, para abafar essa informação, para abafar esse caso. Uma das coisas que se averigou, das mais básicas, era que o endereço de correspondência da dupla era uma casa que era uma estação de campo do MOD, porque o MOD tem os seus espiões, vamos dizer assim, seus agentes, tanto fora da Inglaterra, pelo mundo inteiro, James Bond da vida, como dentro da Inglaterra acionando tudo o que acontece. E existem casas ocupadas por esses espiões, esses membros da inteligência, por todo lado. Inclusive em outras partes da Europa. E uma dessas casas, utilizadas por eles e mantida pelo MOD, era o endereço de correspondência, o David Doe. Ficou muito evidente. Um furo absolutamente inacreditável que o MOD pudesse dar. Agora, o fato é que essa explicação não cola mesmo, mas nem com muito boa vontade. Nem você não tendo nenhuma capacidade de raciocínio. E infelizmente, nós ainda hoje vemos cientistas, quando tratam desse assunto, quase sempre, para negá-lo, como se ele não tivesse nenhum significado, se referia à explicação do David Doe. No ano retrasado, eu quase caí da cadeira, quando eu li a Folha de São Paulo, em que havia um artigo do nosso astrônomo número 1, Marcelo Glazer, grande cientista, badaladíssima celebridade do mundo científico, falando sobre agroglifos, tema que ele não conhece. E se deu ao luxo de apresentar como explicação, algo que ele também não faz a menor ideia, a teoria do David e do Doe, para explicar milhares de figuras que estão deixando de cabelo em pé autoridades militares, científicas e governamentais do mundo inteiro. Eu fico me admirando, como é possível que alguém com a tamanha capacidade de informação, de acessar informação, não tenha checado minimamente os fatos, para ver que a explicação do David Doe não convence nem o gato que eu tenho na minha casa. Não se mantém nem sob o mais negligente dos aspectos considerados. Então, por quê? Eu mandei naquela ocasião uma correspondência para o Dr. Marcelo Glazer e mandei uma resposta para aquele vício que está acontecendo, não só no mundo, como principalmente no Brasil, e é fácil qualquer um checar, porque os fatos estão acontecendo em Santa Catarina e eu vou lhes mostrar, para que vício quão errado ele estava. Não recebi resposta e tampouco o meu texto de pedido de correção dos dados não foi publicado na Folha de São Paulo. Ou seja, o acobertamento prevalece e cientistas de grande porte estão envolvidos nele, quer voluntariamente ou quer por pura negligência, por puro interesse ou até preguiça de checarem os fatos como eles devem ser checados. Bem, vamos ver um pouco do trabalho do David Doe, entre aspas. Observem isso aqui, a famosa teia de aranha de Avebury. A teia de aranha tem uma precisão que espanta. Porém, quando colocada sob ampliação, vocês notam que esses pequenos arcos que nós temos ali, esses arcos, eles têm, um com relação ao outro, um desvio de fração de graus. Como se a inteligência que tivesse feito aquele desenho, fizesse aquele de propósito em todos os arcos, do mesmo jeito, aquele desvio, para ver se nós somos capazes de perceber este pequeno detalhe. E há um outro fato importante a respeito dessa figura. Ela inaugurou a estação das figuras que começaram a ser feitas em duas ou três noites. Até então, elas apareciam numa única noite e acabou. A partir dessa, parte dela era feita numa noite, parte na seguinte e parte na outra. Elas iam interativamente crescendo e despertando a atenção do público. Isso vem ocorrendo até agora. Vejam algumas figuras. São só poucas amostras de um fenômeno que vocês podem encontrar em abundância na internet. Figuras com representação astronômica. Figuras. O yin, o yang, o infinito, está aí. E essa, finalmente, de 1995, a Longwood Warren, é uma das mais provocativas. Porque aqui nós vemos uma representação clara do sistema solar interno. Que é aquela parte do sistema solar que vai do Sol até o cinturão de asteroides. Nós temos o Sol, a primeira órbita ao retorno dele, que é de Mercúrio, a segunda, que é de Vênus, a terceira órbita da Terra, vazia. A quarta órbita, Marte e o cinturão de asteroides. Essa aí só pode ser uma mensagem para nós. Porque o único planeta que está sobrando era a Terra. Esse tipo de provocação, repetindo essa palavra, a exaustão, foi observado em inúmeras outras ocasiões ao longo desse fenômeno. Hoje há inúmeras representações de sistemas estelares em várias partes do mundo. Mas o fenômeno continua. como essa figura que está representada aqui nessa obra de arte feita pelo nosso amigo Francisco Panachão. Ou essa daí. Ou essa daí. Aqui nós temos cerca de 400 figuras, círculos. Todos eles colocados de uma maneira geometricamente precisa. Cada um deles tendo as plantas no seu interior dobradas num sentido. Coisa impossível de ser reproduzida. Eu comecei a pesquisar esse fenômeno há uns bons vinte e poucos anos. E estive em vários lugares onde eles aparecem. Em um deles, em Alton Barnes, em Avebury, que é do lado do Wiltshire, eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a entrar num círculo. Ele estava fresco, ele estava virgem, e os meus amigos me levaram lá e falaram, você nunca entrou, você vai ser o primeiro. nós estamos habituados a fazer isso aqui. E eu entrei nesse círculo, e eu posso relatar a vocês, eu não sou a pessoa facilmente levada pela fantasia, mas nessa oportunidade eu tive uma experiência bem interessante. Que eu não consigo ainda descrever em termos fáceis. E nem poderia também, porque não temos tempo aqui. Mas foi algo que marcou a minha trajetória de pesquisador de ufologia e desse fenômeno. Algo que eu viria a sentir depois em alguns fenômenos ocorridos aqui no Brasil. E que isso está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que frequente um desses ambientes não vai sair dali como entrou. Vai ter sensações diferentes. Há algumas figuras muito complexas que lembram transições espaciais, transições planetárias como essa daí que vocês encontram em livro de astronomia. Há fractais como esse ou como esse. Há figuras representando moléculas inclusive tridimensionais. Há figuras mais intrincadas parecidas com essa aqui. Figuras que não são facilmente reproduzíveis. E algumas, como eu me referi antes, enormes. Essa aqui, por exemplo, tem 800 metros de uma ponta a outra ponta. 800 metros são oito quarteirões, oito quadras urbanas. Como é que alguém faz isso? E esses fenômenos são feitos da noite para o dia. Às vezes em questão de horas e até em minutos. Onde antes não havia nada, alguns minutos depois você vai lá ter aquela figura majestosa. E invariavelmente, eu repito, são vistas luzes sobre aquele ponto. Há algumas outras que também assombram pela sua precisão, já assumindo um caráter tridimensional. como essa daqui. Qualquer pessoa, eu acho que muitos de vocês, que tenham feito essas brincadeiras com ímã, se você pegar dois ímãs, e se você pegar um vidro e colocar em cima e jogar areia, areia de construção, os campos magnéticos daqueles ímãs provocam uma figura semelhante a essa. É como se a inteligência, por trás desse fenômeno, quisesse nos mostrar figuras que nos são familiares, nas diversas áreas da ciência. Biologia, química, arqueologia, religião, e por aí vai. Eletromagnetismo. Qualquer um de vocês que desmonte qualquer um desses computadores aqui, vai encontrar peças dentro dele que são parecidas com isso aqui. Ou isso aqui, que tem 600 objetos precisamente arranjados de maneira geométrica num espaço de 300 metros por 300 metros. Como se explica? Ou isso? Ou isso? E claro, esse fenômeno virou atração turística. Você, estando em Londres, na época do verão londrino, há ônibus saindo todos os dias, mas especialmente no final de semana, que te levam aos pontos onde o círculo já acontece, e lá você pode presenciar tanto os círculos já feitos, que já estão lá, inclusive pisoteados, quanto se passarem a noite, uma, duas, três, podem chegar a ver círculos recém ocorridos, recém produzidos, como eu consegui ver naquela ocasião e tive a oportunidade de entrar num deles. Algumas figuras são colossais, e a forma como elas são feitas realmente carece de completa explicação. E há algumas que têm umas curiosidades, como esse caracol, que é acompanhado de um mini caracol. Por quê? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Nós temos que tentar entender o que está acontecendo, quem está fazendo isso e por quê. Quanto mais cérebros trabalhando com esse tema, mais respostas nós encontraremos. A rejeição, o preconceito científico não pode ter espaço aqui. Nós precisamos chegar a uma explicação pela via da mente aberta. também figuras de caráter astronômico, ou alguém diria mecânico, parece até uma engrenagem de algum tipo, ou essa aqui, ou essa, parece uma medusa. Também há muita representação de artrópodes, né, de insetos, de bichos de todos os tipos. Ou um quebra-cabeças como esse aqui, são peças que se você desmontar e você consegue remontar e fazer uma figura perfeita. ou a junção de duas ondas. A junção de dois elementos formadores de ondas. E é o que eu havia falado. Os aspectos tridimensionais do fenômeno começam a aparecer já nos anos 2000, 2000 e pouco. Então, até hoje, alguns casos são surpreendentes. Quem não vai dizer que isso aí é o planeta Terra? Agora, por que que um lado dele tem as suas plantas dobradas e o outro não? E, curiosamente, aqui, as plantas têm quatro sentidos. As plantas dentro desses retângulos aqui, elas são dobradas. Ora de um lado, ora de outro, ora de outro, ora de outro. Como se faz isso? Quem faz isso? Por que faz isso? Com que objetivo? Figuras também que lembram símbolos religiosos. Mais uma vez, figuras com interpretações astronômicas. Algumas intrincadas como essa daqui. Poderíamos falar bastante sobre elas. Outras que lembram algumas, alguns ícones arqueológicos, calendário maia, calendário tolteca e outros elementos considerados sagrados por outras civilizações que precederam a nossa ou que conviveram com a nossa mas há muito tempo atrás, há milhares de anos ou pelo menos há bons séculos. Como essa daqui. Na cultura tolteca, na cultura maia, na cultura inca, na cultura suméria. Já do outro lado do mundo nós vamos encontrar elementos que aparecem inexplicavelmente nos círculos em várias partes do mundo. Qual relação há disso? Entre uma coisa e outra. é como se essas inteligências fizessem as associações para nos mostrar que elas conhecem o passado da Terra. Que elas conhecem as características históricas do nosso planeta. Por quê? Agora, o fenômeno, como o livro falei, ele não está somente na Inglaterra. Ele transcendeu. Ele foi para outros pontos. Aqui nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Alemanha, nós temos na Nova Zelândia, e aí vai Polônia, Canadá, Bélgica, Suíça. Esse é muito complicado de ser feito. Mesmo com programas tipo AutoCAD, reproduzir isso é extremamente difícil. Há logaritmos envolvidos. E esse aqui, que em 2008 surgiu na cidade de Boryeong City, na Coreia do Sul, é um dos mais impressionantes. aqui vocês estão vendo essa moça, em pé. Observem a largura desse desenho. Estão vendo? Ela está aqui, nessa posição. A primeira bola aqui atrás, é essa. A segunda bola ali atrás, é aquela. Imaginem, se essa largura aqui, proporcional a ela, já é grande, vamos dizer que aqui tem uns dois metros e meio, a três. Imagina o tamanho dessa figura inteira. Imagina como isso foi feito. E, incrivelmente, isso surgiu, em fração de horas, numa cidade, de um país, que nunca esteve na rota desse fenômeno. Surgiu lá na Coreia do Sul. E a partir do momento que surgiu, não parou mais. É? Imagina o Brasil. Se nós fizermos a associação desse fenômeno, com o fenômeno dos discos voadores, uma pergunta, na hora sai na nossa cabeça. Nós sabemos que, em tudo que se refira a discos voadores, o Brasil contribuiu, desde os primórdios da descoberta desse fenômeno, dos anos 40 até aqui, com tudo do melhor. As melhores observações de massa, as melhores aterrissagens, os casos de abdução, os primeiros contatos íntimos entre humanos e extraterrestres, tudo o Brasil contribuiu. Então, o Brasil participa do fenômeno UFO, intensamente, desde os seus primórdios. porém, se nós levarmos em consideração que esse fenômeno está relacionado ao fenômeno UFO, como é possível que nunca isso tenha ocorrido no Brasil? Pois é. Essa é outra das nossas indagações. E felizmente, e surpreendentemente, isso aconteceu pela primeira vez em 2008. Mais de 30 anos depois de ter começado lá fora, finalmente esse caso surgiu. e onde? Surgiu na pequena cidade de Ipuassu, 520 km de Florianópolis, uma região eminentemente agrícola, trigo, triticale, soja, um ponto repleto ao redor de cooperativas agrícolas, algumas delas muito sofisticadas, bem aparelhadas com técnicos de primeira. E a peculiaridade máxima que nós podemos encontrar nessa região, além de muitas comunidades indígenas, é vestígio de que os incas que saíram lá dos Andes, especialmente da área de Machu Picchu, tenham atravessado boa parte do continente, descido por aqui para chegar no sul do estado de Santa Catarina até o mar, tendo passado por Ipuassu. O mesmo se deu aqui em Botucatu. Ali existe um caminho que já foi identificado como um caminho inca. Os incas chegaram até Ubatuba, Praia Grande, outras regiões do litoral de São Paulo, desde Machu Picchu, passaram pelo Pantanal, passaram por tudo isso aí. Essa é uma característica que talvez tenha alguma coisa a ver com esse fenômeno. Porque nós simplesmente não entendemos por que isso aconteceu em Ipuassu. O fato é que, quando aconteceu pela primeira vez em Ipuassu, as pessoas perguntavam, tá, mas por que Ipuassu? A gente não sabia. Não tinha explicação. Será que ali existem sítios arqueológicos? Será que ali existe alguma coisa que prenda essas formas de pensar inteligente que estão mandando esses sinais? Tal como em outros lugares? Como na Europa, por exemplo? Será? Não dá pra saber. Pelo menos por enquanto que o fenômeno não está ainda devidamente investigado porque ele conta com a negligência da ciência. Que no Brasil ainda não olhou pra isso. Vejam só. Esse é o primeiro fato ocorrido nos primeiros dois círculos surgidos em Santa Catarina em novembro de 2008. Os dois têm características exatamente idênticas ao princípio desse fenômeno na Inglaterra. Eles se manifestaram aqui de forma idêntica à dos anos 80 na Inglaterra. Tá? Um deles na colheita de trigo do seu Inésio Trentin, que é essa figura. aqui nós estamos vendo as características. Eu tive a oportunidade de chegar lá, no dia seguinte ao achado, mas já estava pisoteado, infelizmente já estava pisoteado. Mas mesmo assim houve a possibilidade de analisar e ver que as mesmas características presentes nesse fenômeno na Inglaterra, na Holanda, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde isso aconteça, estavam presentes também aqui no nosso país. Pela primeira vez. Nunca aconteceu um caso antes. E aí nós tínhamos aquela característica da dobra perfeita. Nós tínhamos as plantas todas dobradas no mesmo ângulo pra dentro da figura num momento em sentido anti-horário, num outro momento no sentido horário, às vezes misturando os dois sentidos. O fenômeno simplesmente não tem como ser explicado. Tá aí algumas fotografias. Nós fizemos todas as medições cabíveis. aqui já é o círculo que surgiu na propriedade do seu Nilson Biasotto. As duas propriedades são separadas entre si por alguma coisa entre dois quilômetros aproximadamente. Estão na área rural da cidade de Ipuaçu que fica a 520 quilômetros de Florianópolis. Longe de tudo. Por que essas inteligências iam fazer isso lá? Lá no meio do mato. Lá no lugar onde tão poucas pessoas podem ver. realmente não tem explicação. Mas também como na Europa isso aqui virou atração turística. Aqui nós temos as características que eu havia descrito a vocês. Já existe um certo pisoteamento aqui. Mas as plantas, pelo menos, desses lugares, elas estão ou perfeitamente intactas ou amassadas. algumas medições feitas, coleta de exame. Nessa aqui, vocês podem ver que a planta ao redor, na propriedade do seu Nilson Biasotto, havia sido colhida. Ele colheu. Ele não pôde esperar. A planta já estava viçosa, pronta para colheita. Ele estava precisando do resultado da colheita. Ele colheu. e deixou apenas essa área intocada. Onde os estudantes faziam a sua festa. Quando eu fui aí, tinha até cachorro correndo para dentro do círculo. E muitas pessoas que eu entrevistei que moram naquela área rural, contando exatamente a mesma coisa que as testemunhas lá na Inglaterra contam. Que na noite anterior, viam luzes sobre o campo. Pessoas, isso aconteceu numa noite de um sábado para um domingo. na manhã de domingo, aquele povo é louco, eles trabalham até no domingo de manhã, já queriam colher as figuras, ou melhor, colher a plantação e encontraram as figuras. Esse aqui, o Nilson Biasotto, chegou a dar parte da polícia. De tão indignado que ele ficou, achando que aquilo ali tivesse sido, assim, obra de arroaceiros. É claro que a polícia nunca encontrou suspeito algum. Eu, quando estive lá, conversei com as pessoas que moram ao redor. Gente voltando de festa, a gente voltando da casa do vizinho, etc e tal, a partir das dez, onze, meia-noite, relatando, que passando pelos caminhos rurais, ali naquela imensidão de nada, as pessoas viram estranhas bolas de luzes no ar, que não associaram a coisa alguma. Mas, no dia seguinte, quando encontraram essas figuras, elas falaram, opa, pode ser que tenha alguma coisa aí. E nós fizemos a coleta dessas informações. As luzes que foram observadas, foram descritas dessa maneira. Esses são desenhos empregados na revista UFO que servem para representar como isso aparece. Às vezes, são bolas metálicas recobertas de luz que têm a capacidade de aumentar de tamanho, de diminuir de tamanho, que andam para lá e para cá e que nós chamamos de sondas ufológicas. São objetos não tripulados, autocontrolados de alguma forma e que permanecem naquele local por um certo tempo. Esse fenômeno se repetiu em todas as outras vezes. A observação das luzes aconteceu em todas as outras vezes em que os ciclos surgiram aqui em nosso país e em outros. Na busca de respostas para esse fenômeno, eu conversei com o máximo possível de pessoas. Entre elas, eu conversei com esse engenheiro agrônomo, Otacílio Paza, de camisa vermelha, que na ocasião em que eu o encontrei, tinha 30 anos de experiência naquele tipo de cultivo de lavoura no oeste de Santa Catarina e em alguns lugares do Rio Grande do Sul. Eu o entrevistei e falei, doutor Paza, o senhor pode me explicar isso? E ele falou, professor, eu não conheço técnica e nem máquina agrícola que seja capaz de produzir isso aqui. Um homem com 30 anos de experiência. Incentivado por isso, ao dar entrevistas para os jornais e para rádios e TVs do oeste de Santa Catarina, como eu falei para vocês, uma área ricamente tratada com cooperativas agrícolas, com muitos técnicos agrícolas, com inúmeras faculdades de agronomia. Eu fiz um apelo a todos as pessoas que lidam com o campo, que lidam com o plantio, que vão até aquele local e vejam o que está acontecendo lá. Para que não sejam apenas ufólogos, como eu e alguns parceiros, a investigar aquilo. Queria que professores universitários, especialmente os das áreas envolvidas, fossem ao local. Que técnicos agrícolas, engenheiros, fossem ao local e tentassem ver o que estava acontecendo, porque era algo que não podia simplesmente ser ignorado. E, lamentavelmente, mesmo tendo repetido esse apelo nos anos seguintes em que fui lá, quase ninguém se mexeu. E até hoje não se mexe. Incrivelmente, esse fato acontecendo há cinco anos em Santa Catarina, um professor de astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, ainda se refere a ele como uma brincadeira de uns bêbados lá do oeste do estado. é absolutamente incompreensível esse desinteresse, esse preconceito científico com algo de tamanho e envergadura como essa. Aí nós temos as características do fenômeno que eu já havia mostrado, reproduzidas na íntegra também nesse fato de Santa Catarina. E aqui nós temos um diagrama para explicar esse fenômeno, as suas características. Nós temos o anel externo cujas plantas estavam dobradas em sentido horário, com aproximadamente 2,1 a 2,2 metros de grossura. Aqui nós temos um muro de plantas intactas e aqui nós temos o anel ou o círculo interno com plantas dobradas no sentido também horário. Nesse caso, tanto o anel quanto o círculo estavam em sentido horário. e entre as pesquisas que nós realizamos lá, nós encontramos algo que quase passou despercebido, mas que quando descoberto e examinado chamou muito atenção. Trata-se disso aqui. Essa aqui, amigos, é a linha divisória entre as propriedades do seu Newton Biasotto e de um outro proprietário. com detalhe, essa plantação aqui já tinha sido colhida dois ou três dias antes quando o fenômeno foi produzido do outro lado, como vocês estão vendo. Ora, o fenômeno está praticamente encostando a alguns metros da linha divisória onde havia plantas já colhidas. Aqui elas estavam intactas. Se quem tivesse feito isso não tivesse precisão não tivesse a intenção poderia facilmente ter errado o rumo mirado errado e errado ao alvo e feito isso aqui um pouquinho pro lado de cá. E se tivesse feito pro lado de cá a figura não ia ser tão visível, tão bonita, tão exuberante quanto foi. Então, isso aqui é uma característica muito clara, bastante clara de que há uma intencionalidade, há uma inteligência produzindo isso. e aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês que o trabalho de investigação desse fenômeno, tal como das observações ufológicas, dos pousos de naves, dos contatos com tripulantes, tudo isso segue uma metodologia de pesquisa. O ufólogo não é um chutador, não é alguém que vai lá e tenta pura e simplesmente colher uns dados, jogar junto, fazer um relatório e entregar. não. É importante que se siga uma metodologia. Essa metodologia, inclusive, emprega vários conceitos científicos de muitas áreas. Nós precisamos de conceitos da química, da física, do magnetismo, da biologia, da astronomia, da ótica, da física atmosférica. Todas essas ciências são utilizadas como base do nosso estudo e das conclusões a que nós chegamos. É como um trabalho policialesco, é como se um perito que os ufólogos fossem uma espécie de perito policial que vão num lugar onde aconteceu um delito e fazem o levantamento da cena, metodologicamente, e lançam um resultado através de um laudo. É assim que age o ufólogo. Dessa maneira, se tivesse a oportunidade de fazer aquela outra palestra que me pediram, eu trataria desse tema em profundidade. Mas vamos falar apenas rapidamente dele dessa vez. Para que vocês tenham uma ideia. Ufologia, amigos, é ciência pura do começo ao fim. Não tem chutômetro. Para se fazer pesquisa em ufologia, precisa-se conhecer destas áreas todas a que eu me referi. E se um ufólogo não tem conhecimento, ele requer a ajuda de quem tem, de um físico, de um biólogo, de um médico, de um astrônomo, para juntos chegar a uma conclusão. É muito simples, é muito básico. Ufologia é ciência pura. Não pode ser dito o contrário. E claro, logo depois, alguém tentou fazer uma fraude num campo de trigo da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Só que vejam as condições da fraude. Absolutamente ridícula. Isso aqui foi feito com paus, foi feito com garrafas PET, com cimento dentro, onde se enfia um cabo de vassoura e por aí vai. Inúmeras vezes se tentou coisa assim. E o resultado é pífio. Não tem como você comparar um fato com o outro. Porém, lamentavelmente, aqueles que fizeram isso, que já foram punidos, os caras foram obrigados a pagar uma cesta básica, algumas cestas básicas pro proprietário que teve a sua terra atingida. Mas os caras que fizeram isso, produziram estrago nesse fenômeno. Porque até hoje tem muita gente que fala, ah, aquilo lá é fraude. É fraude. É muito fácil você negar alguma coisa que você não consiga explicar. Fraude, amigos, requer pelo menos duas coisas. Um fraudador. E uma motivação. Sem falar da técnica. Seriam três coisas. Mas vamos falar só do fraudador. Cadê o fraudador? Se ele logrou o seu intento, entre aspas, de enganar os ufólogos, de enganar a mídia, de deixar a população de cabelo em pé, ele não foi lá colher os louros do seu trabalho. Cadê a motivação? Por que um cara ia fraudar um troço desse numa cidade de 6 mil habitantes a 520 quilômetros de Florianópolis? Se em todo o estado de Santa Catarina e em outros estados do Brasil, passam rodovias movimentadíssimas, que se os círculos fossem feitos ao longo delas, chamariam muito mais atenção. Lá em Santa Catarina, chamou a atenção de algumas milhares de pessoas. se fosse feita aqui, ao lado da Raposo, da Marechal Rondon, ou da Raposo Tavares, da Dutra, da Yanguera, imagina, seriam centenas de milhares de pessoas. E por que esse fenômeno não se manifesta nessas áreas? Só em áreas tão remotas. Não sabemos. O fato é que a alegação de fraude é que é a maior fraude. Me for aqui, Sérgio. Ah, deu. Obrigado. Bom, daí nós tivemos, ainda, uma semana depois dos primeiros círculos iniciais de Santa Catarina, outros, ainda no ano de 2008, agora em formatos menores, porém idênticos. E aqui, nós tivemos a confirmação de um fato bastante interessante. Em toda aquela vasta região do oeste de Santa Catarina, não havia, em 2008, nenhuma operadora de celular. Nenhuma. Não havia Vivo, não havia Oi, não havia TIM, não havia Claro, não havia nada. Se você saísse de um grande centro ali, por exemplo, Xancherê, Xaxim, Xaxim não é, mas Xancherê e Chapecó, você podia deixar o seu telefone desligado. Não tinha, não fala, não recebe mensagem, não fala, não tem sinal, zero, zero, zero. É como se você tá num túnel. No entanto, alguém notou, que o telefone, que o cara trazia, dava sinal, dentro e perto, da figura. Conforme ele se afastava, o sinal desaparecia. Opa! E o cara fez testes. Ele foi bem sucedido em falar no telefone, dentro de uma figura, numa área, em que num raio de 70, 80 quilômetros, não existe sinal de celular. Quer algo mais provocador do que isso? Não satisfeito, esse camarada voltou à cidade dele, arranjou vários amigos, cada um deles, com o telefone de uma operadora, aparelhos diferentes, operadoras diferentes, foram todos eles ao campo, e todos os aparelhos, de todas as operadoras, deram sinal. Marco, imagina uma coisa dessa. É algo, que tem que ser investigado. É mais uma das inúmeras características desse fenômeno. Além de outra, de que ele ocorre sempre, no Brasil, no mesmo lugar. Aqui nós temos novos casos ainda, na cidade de Ouro Verde. Próximo de Ipuaçu, 20, 30 quilômetros de Ipuaçu. Em 2009, surpreendentemente, na mesma época, e na mesma cidade, o fenômeno se repete. Ora, quando aconteceu pela primeira vez, em Ipuaçu, todo mundo me perguntou, ô Givayer, por que que aconteceu em Ipuaçu? Não sei. Podia ter acontecido em Botucatu, podia ter acontecido em Paracatu, mas aconteceu em Ipuaçu. A gente não tinha explicação. Achamos que tivesse sido uma razão aleatória. Mas no segundo ano, quando esse impacto novamente aconteceu em Ipuaçu, ficou claro que era alguma coisa relacionada àquela cidade. E de lá pra cá, esse fenômeno vem se repetindo, na mesma época do ano, nos últimos dias de outubro, nos primeiros de novembro, sempre nessa janela de duas, três semanas, em Ipuaçu, num raio de 30 quilômetros de Ipuaçu. Como explicar isso? Ocorre, entretanto, que o fenômeno de 2009 tinha uma característica muito mais avançada. Nós tínhamos um triângulo dentro de outro com uma bola. E esse triângulo dentro do outro formava por sobreposição um terceiro triângulo. Vejam isso aqui. Foi descoberto pelaquela senhora. Aqui ao longe, quase não se vê a distância, mas está lá, as mesmas e impressionantes características da dobra perfeita, da planta viva, dos seus talinhos estarem implodidos de dentro pra fora, como se uma energia tivesse incidido sobre o caule, sobre o talo, e ele tivesse feito um nodo, e aí dobrado, e permanecido vivo. Tanto é que, na ocasião, eu estive lá, investigando, quase uma semana depois, e as plantas estavam em ponto de colheita, e foram logo em seguida. Está aí algumas características dessa figura. Cantos perfeitos. A exceção dessa coisa aqui, que parece uma imperfeição no círculo. E aí muita gente fala, ah, esse círculo é imperfeito, deve ser fraude. Essas são pessoas que não conhecem o fenômeno. o fenômeno embute, como uma das suas características, é ele conter imperfeições. Que são, como eu falei naquela hora, quase que colocadas pra nós, como uma forma de ver se nós somos capazes de entendê-las, ou de descobri-las. É mais ou menos o que o governo está fazendo com a gente, desde quando liberou, começou a liberar os documentos oficiais sobre UFOs. Hoje o Brasil já entregou, e estão no Arquivo Nacional pra qualquer um de nós consultar, quase 5 mil páginas de relatórios secretos, antissecretos, sobre discos voadores. Boa parte dessas páginas referindo-se a casos aqui no estado de São Paulo. Casos pesquisados a menos de um quilômetro daqui, no 4º Comando Aéreo Regional, aqui em Cambuci, ali no Teocomar, dentro do Comar, em 1969, até 72, funcionou um organismo chamado Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que pesquisou centenas de casos oficialmente no Brasil, de discos voadores, inclusive pousados e com tripulantes. Pesquisados por militares. a moda militar, com rigor científico. Os documentos derivados disso foram mantidos secretos durante décadas. E agora, por uma força da Comissão Brasileira de Ufólogos, através da Revista UFO, o governo liberou esses documentos e eles estão à disposição de vocês no Arquivo Nacional em Brasília ou no site da Revista UFO, ufo.com.br. Por isso que eu falo, não são mais os ufólogos que dizem que os discos voadores existem. Até o governo brasileiro diz isso. Tá bravo, né? Tá aí. Eu estive lá investigando o fenômeno uma semana depois e as plantas ainda estavam vivas. Seguiram o seu curso natural de maturação e então foram colhidas na plantação do Sr. Alessio. Fizemos coleta de amostras, fizemos as medições devidas. Estão aí as figuras respectivas. Tá aí. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Ainda no ano de 2009 não havia naquela localidade tem um serviço de telefonia celular. Aí eu repeti o experimento. eu peguei o meu celular era um iPhone 3GS e fiz ligações de dentro desta figura. Aqui eu estou através de um aplicativo dele tentando testar se houve modificação eletromagnética no local. Não logrei êxito porque já havia se passado quase uma semana que a figura tinha aparecido. mas se você chega no dia seguinte ou no outro há anomalia magnética elétrica, etc. Compareci lá com a minha noiva fizemos as medições e descobrimos o que se tratava que era realmente algo que não podia ser explicado em termos ordinários. Aqui nós temos o repórter Ivo que nos chamou a atenção sobre as características do círculo. E aqui eu apresento para vocês. essa figura que eu chamei de círculo agora na verdade é um agroglipo. Ele tinha um círculo na parte superior de um triângulo maior que se encaixava dentro de um triângulo menor na orientação norte-sul. Bem, essa figura é uma homenagem ao número 3. Por quê? Gente, o diâmetro desse círculo é exatamente um terço do tamanho do lado desse triângulo. E esse triângulo é exatamente três vezes mais o tamanho desse menor. E o triângulo que surgiu pela sobreposição é um terço do tamanho do menor. Tudo aqui nos leva ao número 3. Como descobriu num processo de investigação trigonométrica o engenheiro Paulo Eduardo Pilon da equipe UFO. Todos os agroglifos que vocês encontrem no Brasil no exterior estudos feitos sobre eles e hoje as mais diversas áreas são empregadas para estudá-los levam a uma identificação de uma data de uma efeméride de um ponto geográfico de alguma informação de uma fórmula matemática de alguma grandeza física de alguma molécula enfim todos quando depurados apresentam uma informação intrínseca dentro deles. como se o objetivo dessas inteligências fosse nos mostrar que há ali algo que nós devamos conhecer. No ano de 2010 novamente o fenômeno se manifestou só que ele só foi reportado para nós algum tempo depois impedindo a investigação. Mas aí estão algumas imagens dele e novamente em 2011 em 2011 foi uma coisa extraordinária nós tivemos um pipocar de agroglifos em várias regiões sempre a 30 km de raio da cidade de Ipuaçu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu estou gritando aqui e indo rápido porque nós temos pouco tempo eu estou gritando 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 para ver se eu consigo vencer o pessoal dos games. Mas parece que lá o negócio está mais animado do que aqui. Já tem por sinal game de agroglifo viu? Vários na internet. Bom, essa é a figura de Bom Jesus que fica ali próximo de Ipuaçu mais uma vez a figura de Bom Jesus observada as mesmas características de sempre. Estão ali ok? Essa já é uma foto feita por mim quando eu fui investigar esse fenômeno no dia 4 de novembro peguei meu carro eu moro em Curitiba fui até lá investigar no caminho eu recebo fui investigar os casos de Bom Jesus de alguns dias antes e no caminho eu recebo um telefonema de um colaborador da revista UFO Paulo Poian falando Jeva aconteceu na cidade de Ouro Verde que fica no meu caminho eu estava uma hora de Ouro Verde eu estava comendo parei de comer larguei tudo e fui voando para lá cheguei lá e fui uma das primeiras pessoas a entrar nesse agroglifo do dia 4 de novembro que tinha recém sido descoberto por membros da prefeitura da cidade de Ouro Verde numa propriedade rural ali perto está aí a figura já havia repórteres depois que eu cheguei os repórteres apareceram as mesmas características de sempre estão lá e naturalmente fizemos as mesmas investigações que devemos fazer o centro espiralado a forma como as plantas foram dobradas alguém um dia um caboclo lá daquela região fez a seguinte comparação professor Jevael parece que uma enceradeira gigante desceu ali e enroscou todas aquelas coisas enroscou sim falou o caboclo como se uma enceradeira gigante vocês sabem o que é uma enceradeira? fala sério quem aqui não sabe o que é uma enceradeira? não tem vergonha porque é um treco do século passado é como tocador de fita cassete tem gente que nunca viu uma máquina de escrever tem gente que nunca viu uma nós estamos em outro tempo enceradeira era um treco que ilustrava o chão da casa era um treco era uma máquina que tinha uma uma escova embaixo que girava e as donas de casa naquela época passavam uma cera e passavam a enceradeira lá pagavam a manhã inteira fazendo isso e essa enceradeira ela fazia às vezes ficar no chão umas coisas espiraladas umas figuras espiraladas que as pessoas achavam bonitas o objetivo não era esse era deixar apenas brilhante e ilustroso é a enceradeira gigante é aquilo que eles relacionaram a isso você lembra né Panachão você é dessa época da enceradeira nós somos tá aí amigos investigar ufologia e os círculos ingleses requer a sua presença no local não se pesquisa pela internet comece por aí quando você encontrar alguém que fala eu sou ufólogo ah é bacana quantos casos você pesquisou bem no Google todo dia uma meia dúzia não serve tem que ir ao local tem que examinar o local tem que olhar nos olhos da testemunha porque a testemunha vai dizer pra você o que ela viu e quando ela contar ela se emociona e você então descobre uma outra fração desse fenômeno o quanto ele modifica afeta altera pra melhor as pessoas as pessoas ficam emocionadas quando elas escrevem isso eu conto isso porque a minha vida é fazer pesquisa eu acabei de vir na semana passada da Amazônia fiquei quatro dias na ilha de Colares e não foi a primeira já fui inúmeras vezes lá que é o palco de um fenômeno que foi investigado pela Força Aérea Brasileira em 1977 chamado fenômeno chupa-chupa são luzes que aparecem e atacam as pessoas eu fui lá agora mais uma vez com o History Channel pra gravar um documentário que vocês vão ver daqui a pouquinho na televisão aí e encontramos testemunhas novas do fenômeno que foram atacadas nos anos 70 e começo dos 80 como a dona Carmen que ainda tinha duas marquinhas no braço de uma luz que foi desferida pelo UFO e tocou o braço dela essas fotos estão no site da revista UFO ufo.com.br e quando você entrevista essa pessoa como as outras que a gente entrevista lá elas se expressam com aquela energia elas se expressam com aquela emoção e isso que é bacana na pesquisa ufológica porque transcende a pesquisa o contato com a testemunha é algo sociológico é algo que se muda ela também ajuda a te mudar te transforma num apaixonado por esse tema pra conhecê-lo melhor e o que pode ser mais importante pra todos nós hoje do que nos descobrirmos apenas uma fração de uma humanidade que se espalha por vários e vários planetas talvez esteja pelo universo inteiro nós aqui na Terra somos apenas um pedaço uma porçãozinha dessa humanidade que está espalhada pelo universo a prova disso é que os discos voadores estão vindo aqui exatamente como nós estamos indo lá nós não estamos em Marte agora cavucando o solo de Marte nós não estamos tirando fotografia dos anéis de Saturno dos satélites de Urano nós não estamos perseguindo com as nossas máquinas os cometas não estamos fotografando asteroides são todas essas máquinas que nós não mandamos lá pra fora discos voadores a diferença entre os nossos discos voadores como o Curiosity e os discos voadores deles gramado do vizinho é mais verde obrigado a diferença é que eles têm mais tecnologia são capazes de romper distâncias incomensuráveis as distâncias interestralares e chegar até aqui com segurança chegar até aqui com eficiência com rapidez enquanto nós não conseguimos fazer isso pra nós mandarmos a Curiosity pra Marte quanto tempo foi necessário Sérgio? dez meses dez meses pra Curiosity chegar em Marte pra chegar lá e ficar fazendo buraquinho no chão é um baita avanço legal né mas e aí e esses seres que conseguem vir aqui colocar uma nave que voa que persegue nossos aviões que pousam onde querem que interrompem tráfego aéreo que pintam e bordam com tripulantes dentro que às vezes saem em contato com a gente é uma coisa que vai muito além nós vamos chegar lá um dia nós vamos ter essas máquinas se nós não tocarmos fogo na nossa casa antes tomara que não muito bem 2008 2009 2010 2011 e novamente em 2012 e onde? na cidade de Ipuaçu ou no seu entorno imediato todo velho cidades como Abelardo Luz ouro verde essas regiões só que dessa vez aconteceu pelo menos duas semanas antes do previsto no dia 13 de outubro de 2012 agora gente alguns meses atrás 2012 é sempre nessa época e aconteceu com uma característica absolutamente espantosa então aqui algumas fotos que vocês podem ver era uma figura descomunal com características impressionantes aqui nós temos alguns detalhes e já vou mostrar para vocês como era isso nós tínhamos um círculo tínhamos dois conjuntos tá? esses dois conjuntos unidos por um entre aspas corredor de 10 metros por aproximadamente 1 metro de plantas dobradas no sentido do corredor no sentido leste oeste o primeiro conjunto tinha um círculo de 40 metros de diâmetro com as plantas dobradas em sentido anti-horário e ao redor unidos entre si 30 círculos menores interligados preste atenção não eram 29 não eram 31 eram 30 alguém usou o nosso sistema matemático para fazer isso o círculo maior tinha exatamente 40 metros não tinha 40 metros e 30 centímetros nem 39 metros e 65 centímetros tinha 40 metros e os círculos menores interligados entre si além de eles serem em número preciso de 30 eles tinham outra característica as plantas no seu interior eram dobradas num círculo no sentido horário no outro círculo anti-horário no outro círculo horário no outro anti-horário e assim vai isso tudo conectado por este corredor a um conjunto menor que tinha um círculo de 3 metros uma separação um muro entre aspas um anel de 2 metros e um outro anel vejam novamente essa figura vejam novamente essas fotografias tá tá aqui vocês estão diante dos círculos menores e interligados sentido anti-horário sentido horário sentido anti-horário horário anti-horário horário perfeição das dobras com raras exceções praticamente todas as plantas que estavam intactas estavam intactas e as que estavam dobradas estavam dobradas todas com círculo concêntrico com um centro bem visível como é que se faz isso? fraude? cadê o fraudador? como é que ele fez? um dia a revista UFO vai lançar uma um concurso uma aposta um desafio quem fizer um círculo perfeito demora o tempo que demorar mas que tem as mesmas características de um desse aí por exemplo na avaliação de especialistas e da imprensa vai ganhar um prêmio aí vamos dar pra ele uma passagem de ida pra Marte e largar o cara lá quem vai providenciar isso é o Sérgio nosso querido amigo Sérgio Sacan de San Severo que é astrônomo fez palestra sobre o curiosity ele vai arranjar o passeio pra esse caboclo e ir lá pra Marte ida larga ele pra ficar com a curiosity lá fazendo buraco no planeta vermelho tá aí gente mais algumas fotos desta impressionante figura aqui tá o elemento de junção entre um círculo e outro tá aí é fraude? como é feita? por quem? e por que? e com que técnica? então não podemos aceitar nem engolir explicações fajutas precipitadas e rasas como o do astrônomo da Universidade Federal de Santa Catarina e como o do professor Marcelo Gleiser a quem nesse instante eu faço não apenas um desafio mas um apelo se não sabe sobre os agroglifos das duas uma não fale a respeito ou por favor professor vá a Santa Catarina quando eles acontecerem e examine com seus próprios olhos e fale depois que é fraude esse assunto é sério e exige que seja tratado seriamente aqui está o diagrama da figura como já lhes apresentei e uma rápida mensagem eles chegaram agora o que eles significam a alusão de que eles sejam mensagens de outras inteligências é uma suposição pra mim absolutamente plausível mas evidente e eu reconheço que ainda carece de comprovação isso só vai chegar com a pesquisa que todos podem fazer não é o Gevaer não são seus parceiros da revista UFO todos vocês quem quiser pode ir até aquela região do estado de Santa Catarina nos últimos dias de outubro ou no mês de novembro e vai testemunhar esse fenômeno e vai ter oportunidade de participar dessa investigação que pode ser uma fantástica aventura e eu espero encontrar vocês lá esse ano ok? gente, muito obrigado obrigado por sua paciência valeu oi temos tempo para perguntas? temos sim obrigado Gevaerde vou abrir para as perguntas aqui